Pouca gente sabe, mas a cidade de São Paulo tem mais de 300 rios, riachos ou córregos que estão escondidos, sufocados, soterrados sob as ruas e avenidas. Durante décadas, a sociedade escolheu sufocar os seus rios. E isso gerou uma grande desconexão entre as pessoas da cidade e os rios que sustentam suas vidas. Mas esse panorama começa a mudar. Estão surgindo em muitas cidades do mundo movimentos que procuram resgatar os rios, trazendo-os de volta à vida e salvando-os tanto da poluição quanto do sufocamento pela canalização. E é exatamente essa a proposta do movimento Rios e Ruas que acontece aqui na cidade de São Paulo. E hoje eu vou conversar com um dos fundadores desse movimento, o arquiteto e urbanista José Bueno. Tudo bem, José? Tudo bom, prazer estar aqui falando das águas, dos rios e das pessoas. E das pessoas. Bem, eu queria começar perguntando pra você, pedir pra você contar a história de como surgiu esse movimento, porque foi de uma forma muito espontânea, uma história muito bonita também. E eu acho que através dessa história o público pode perceber muito bem a alma desse movimento que vocês criaram. Eu gosto de contar essa história, que é uma história que ela começa numa cafeteria, num simples café. Eu estava na Vila Madalena, na Ecoa, já saudosa Ecoa, que eu acho que ela não existe mais, ali em frente da livraria da vila. E um colega comum, nosso, na época um colega meu, o Celso Sekiguchi. A gente sempre traz a presença dele, que estava lá no encontro, lá do câmbio. E ele me apresentou o Luiz. E ele perguntou na ocasião se a gente se conhecia. Ele conhecia a mim, conhecia o Luiz e percebia que havia uma sinergia invisível. E um parêntese aqui, o Luiz é o outro fundador, que é geógrafo. E aí tomamos esse café pra trocar nossas ideias, nossas visões sobre educação, sobre a cidade, sobre política, sobre relações. Sobre esse lugar que a gente vive, que é São Paulo. E nessa ocasião ele contou a experiência dele, dedicada ao estudo e à pesquisa dos rios urbanos. Do quanto ele foi sensibilizado por essa realidade há mais de 20 anos atrás. E ele vivia levando esse conhecimento da presença de águas e de muitos rios esquecidos em São Paulo no campo acadêmico, no campo das escolas, na formação de professores. Quando eu soube disso, eu me senti chamado a mergulhar um pouco mais fundo. Quando ele fala que São Paulo tem mais de 300 rios, eu como arquiteto me senti ofendido, me senti sem graça de não saber dessa realidade. Quando a gente entra em contato com esse dado, até eu, quando fui saber do movimento, a gente se sente ignorante, né? Fala, como é que eu não sabia que em São Paulo tem, assim... Eu sou de Jundiaí, mas eu venho muito pra São Paulo. São Paulo é quase a minha segunda cidade. Eu gosto muito daqui. Como eu não sabia que tem tudo isso de Rio? E conversando com as pessoas, com os amigos, a gente vê que da sociedade pouquíssima gente tem noção desse dado. E é lindo trazer esse dado à tona, né? Vamos refletir sobre isso. Então, essa ignorância estava presente na hora. Eu me senti um enorme ignorante a respeito das águas da cidade onde eu vivo. E com o tempo a gente foi aprendendo que a gente aprendeu a não ver essas águas. A gente aprendeu a esquecer essas águas. Hoje os jovens aqui não fazem a menor ideia, acham que a cidade sempre foi assim. Então, a partir desse estímulo, dessa informação da presença de muitas águas, eu propus, pela minha natureza, de sempre querer envolver o corpo, querer envolver os sentidos, a vivência. Perguntei se a gente podia ir atrás dessas águas. Se a gente podia saber da qualidade dessas águas em loco. A gente pode visitar algum rio, a gente pode passear, saber desses em algum lugar da cidade. Vamos desvendar tudo isso. Onde é que essas águas estão e como elas estão. Porque me contaram que essas águas acabaram, que elas morreram, que elas não existem. Por isso elas foram enterradas. E isso não é verdade. Mas ainda era uma dúvida. Ainda era uma curiosidade de não me conformar só com a... Não me satisfazer só com aquela informação, pagar a conta do café e ir embora. Eu falei, Luiz, vamos fazer alguma coisa. A gente pode ir atrás de algum desses rios? Ele falou assim, em qualquer lugar que você estiver em São Paulo, há cinco minutos de caminhada, a gente vai achar algum curso d'água. Eu falei, ah, não, não é possível. Eu moro no Butantã, eu moro aqui na... E você duvidou dele. E aqui eu tenho que fazer outro parênteses, que é uma coisa que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre isso. Eu chamaria isso de a espantosa capilaridade dos rios. Eu nunca tinha ido atrás, mas fui atrás dos dados. Você olha o mapa, são veiozinhos. São veiozinhos que cobrem todo o território. E o próprio Luiz fala, em qualquer ponto que você estiver da cidade, você não caminha 200 metros sem cruzar com o rio. Então é muito espantosa mesmo a capilaridade das águas. E você desafiou ele e ele foi te mostrar. Vamos lá, então. Onde é que você mora? Eu falei, eu moro lá na Vila Indiana, na rua Souza Reis. Vamos sair da sua casa e vamos fazer um passeio. E eu não esqueço esse passeio, porque esse lugar onde a gente está hoje tem a ver com esse passeio. Então a gente saiu de bicicleta para dar um rolê com o mapa da mão. E eu perguntei na ocasião, Luiz, qual que é o estado interno para a gente sair pela cidade e achar água, achar rios? Porque se eu sair com o modus operandi normal, eu vou achar casas, ruas, bares. Qual que tem que ser o olhar para um caçador de rio aí? Você tem que estar em que lugar para perceber essa realidade? Aí ele parou um tempo, ele se sentiu também estimulado. Eu falei, como é que você tem que ir? Qual é essa qualidade de presença para achar um rio? E aí ele respondeu, você tem que estar atento à permanência do lugar. Eu falei, o que é isso? O que é essa permanência? O que é natural desse lugar? O que é permanente aqui há milhões de anos? Olhar de natureza mesmo, de longa data, da essência mesmo. O relevo da cidade é uma das coisas que são permanentes. Ou seja, a gente pode perceber esse relevo caminhando pela cidade, isso é a permanência desse lugar. A qualidade de vegetação, a qualidade do ar, a qualidade da atmosfera, essa é a permanência do lugar. Então a ideia é abstrair isso que foi preenchido na cidade, que são as construções, são as ruas, que é tudo muito novo. Então o que é, o que está sob essa realidade visível, essa realidade construída? Qual é a realidade natural desse lugar? A gente saiu com esse, então a gente parou um instante para acessar esse lugar de atenção à permanência. Curiosidade pela permanência do lugar. E fizemos o nosso passeio de bicicleta, com o mapa na mão, com os sentidos todos ligados. E viemos caminhando, não deu 200 metros, a gente reconheceu uma mata que está logo aqui atrás. É curioso que é uma mata que eu frequento, que é uma rua do meu bairro. E chegaram no, hoje chamado Iquiririm. Descobrimos, percebendo a robustez de uma mata aqui vizinha da cidade universitária. Presença de água correndo pela guia. Presença de taiobas, folhas enormes, que precisam de água o ano inteiro. Barulho de pássaro, a umidade mais alta. A gente percebeu que a gente estava no lugar onde possivelmente poderia haver a presença de água. Era um barranco, a gente subiu nesse barranco. Imediatamente a gente afundou o pé num brejo, ou seja, era um lugar que estava encharcado de água. E mais uns passos adiante, a gente vê a água brotando do muro da cidade universitária. Isso. E a gente tinha acabado de reconhecer a nascente de um riacho, que foi batizado... De Iquiririm, ou seja, a expedição do José com o Luiz, apenas duas pessoas, um arquiteto e um geógrafo, para descobrir um rio em qualquer bairro deu certo. Eles descobriram a nascente de um riachinho que nem tinha nome, hoje é chamado Iquiririm, que é um nome lindo que vocês deram, que em Tupi-Guarani significa rio silencioso. E é muito emocionante, porque como ele falou, o terreno estava abandonado. Hoje em dia a gente vai mostrar imagens. Está lindo, tem amor ali. Os moradores aqui do bairro estão envolvidos, então eles plantaram várias mudas, todas as espécies da Mata Atlântica. Está ficando lindo, tem amor ali. A nascente renasceu. E para situar o público, nós estamos aqui no bairro do Butantan, estamos atrás da USP. E eu gosto muito da USP, porque eu estudei lá. Tem um murão, o José já me contou que futuramente a ideia também é pôr esse muro abaixo, conectar mais a... Gentilmente. Gentilmente, com calma, tudo com calma. E falar desse gentilmente, porque o lema deles é lindo. O lema deles é assim. Sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. Eu acho incrível esse lema, porque esse lema funciona. Então eu queria que você falasse sobre esse lema. Então o que é o começar pequeno? Quando a gente percebeu o sonhar grande, a gente percebeu que é possível a gente reverter a situação desses rios, todos de São Paulo. Mas começar por onde? Vamos pensar pelo rio mais próximo da nossa casa, no caso aqui do Iquiririm, nome de uma rua aqui do bairro. E imediatamente após esse reconhecimento, o primeiro impulso foi de chamar os amigos, de chamar as pessoas para conhecer essa realidade, contar essa história. Tudo o que a gente tem feito de 2010 até hoje é uma reprodução, ou nasceu, nessa pequena conversa, nesse café, e nesse pequeno passeio entre duas pessoas. E aí começamos a chamar, teve até um episódio curioso, que é a primeira chamada que a gente fez, não apareceu ninguém. Então a gente olhou para a cara do outro e falou assim, com os dois mesmo? Ninguém quer saber disso, né? A gente tinha chamado de cidade invisível. Acho que a gente foi muito misterioso e o público respondeu de modo invisível também. Mas a gente seguiu, batizamos essa iniciativa de rios e ruas, que é justamente isso de perceber a riqueza hídrica sob a cidade, esses rios que convivem sob a cidade, e fazer o que é possível ser feito com as pessoas do nosso entorno, com a nossa comunidade, para reverter essa situação e a gente ter esses rios, mais uma vez, convivendo com a cidade e não oprimidos e não esquecidos. Recentemente, eu e o José, a gente esteve num festival, o Câmbia Festival, a gente liderou ali uma roda de conversa e o tema da conversa era mesmo cidades com mais natureza. E eu pensei em convidar alguma pessoa que representasse isso e eu cheguei à conclusão que ninguém melhor que o José, porque uma cidade com mais rios é uma cidade com mais natureza, é uma cidade mais saudável. E nesse festival, conheci duas meninas que já estão nessa onda. Uma fez parte do resgate de um riachinho lá na Vila Pompeia, que virou a Praça da Nascente, e outra menina do bairro da Lapa. Então, quer dizer, vocês já contagiaram, já tem vários bairros aí resgatando o Nascente, né? Eu acho que tem várias iniciativas que acabaram pipocando, né? A gente está... Nosso trabalho, mais do que um trabalho ambiental, do que um trabalho urbanístico, é um trabalho humano em sensibilizar pessoas, envolver pessoas na causa da recuperação e revitalização dessas águas. E o primeiro passo é reconhecer a presença delas. É deixar de falar que São Paulo tinha rio. Tem. Deixar de falar que é uma realidade que não tem mais volta. É uma realidade que pode ser revertida. Segundo a percepção nossa, segundo o nosso desejo. Se houver desejo, se houver envolvimento, se houver interesse, a gente muda a cara da cidade. Muda a cara da cidade. Legal você falar de percepção, porque nesse ponto também acho uma coisa que eu vi que vocês falam lá, no trabalho de vocês, é muito legal. Hoje a maioria das pessoas vê assim, rio igual esgoto. Então criou-se essa relação de sinônimo. Mas não é verdade. Rio não é igual esgoto. Então, trabalhar na mudança dessa percepção é uma sementinha também, com a qual vocês trabalham muito. A gente fala, uma expressão que a gente usa bastante, que é o foco do trabalho nosso. Onde é que está endereçado o trabalho rios e ruas? Aqui. Aqui. Na limpeza, na forma de pensar, na limpeza, na mudança, na recuperação dos nossos sentidos, do nosso envolvimento sensorial com essas águas, do nosso afeto, ou seja, no nosso interesse, no aspecto humano, onde rios e ruas atuam. Mexer na qualidade de consciência vai impactar a cidade. Vai mexer, vai mexer. E até, porque a gente sabe, tem muitas crianças que elas nunca puseram o pé na água limpa de um rio. E essa experiência é maravilhosa. Então, assim, promover essas experiências para essas novas gerações, isso muda, vai mudar a cara da cidade. Olha, eu tenho uma, vou confessar, uma obsessão que eu tenho, uma visão que eu tenho, que é a minha neta, Tereza, que está hoje com um ano e pouquinho, um ano e quatro meses, que ela possa desfrutar e botar o pezinho dela nas águas de São Paulo. Ou seja, que ela já seja uma expressão viva dessa mudança de significado que tem nossos rios. Que rio não seja uma ameaça, um perigo, um sinônimo de esgoto, que seja um lugar de desfrute, que seja um lugar de... De alegria, né? De prazer. e mais pelo lado espiritual mesmo, né? A gente sabe que os corpos d'água, eles mexem muito com o ser humano, né? O ser humano aí, eu até falei isso naquele dia na roda de conversa, o ser humano é 75% água, assim como o nosso planeta, é 75% água, a superfície dele é coberta assim. Então, conectar com as águas traz uma imensa alegria. Às vezes, muita gente não sabe o que está faltando na vida, muitas vezes é a falta de conexão com a natureza, né? Então, valorizar isso é valorizar a própria vida, trazer mais qualidade de vida. Você está, acho que, abrindo uma janela, assim, pra gente entender rios e ruas, que é um trabalho de cura. Ou seja, o que eu posso fazer pela cura da nossa sociedade que parece tão violenta, tão opressiva, e tão preconceituosa, e tão distante? Talvez trabalhar pelas águas, a gente esteja endereçando esse trabalho à nossa cura, como humanos. E quando a gente fala de abrir um rio, de recuperar um rio, o que vai acontecer? A gente vai trazer pessoas pra perto desse rio. A gente vai trazer a convivência entre estranhos, que hoje é tão assustadora. Se a pessoa não é, mora no teu condomínio, não estuda na tua escola, não trabalha na tua empresa, é uma pessoa que pode ser uma ameaça. Talvez não. Não. Talvez. E quando a gente chama as pessoas hoje, já vieram milhares de pessoas nos passeios, nas expedições, nos debates, nas palestras, o que a gente mais percebe é o prazer dessas pessoas em voltarem a se encontrar interessadas num bem comum a todos. Sim. E aí eu gosto de citar uma frase, quando eu estou falando do tema água, que é uma frase que eu gosto muito faz tempo, que é do Guimarães Rosa. Perto de muita água, tudo é feliz. Ele resume, né? Então São Paulo pode vir. E São Paulo, a gente costuma falar que é o pior lugar para trabalhar. É um dos lugares que mais castigou as suas águas devido ao crescimento populacional, o crescimento da cidade brutal nos últimos 100 anos. Mas é também o melhor lugar para trabalhar. Porque qualquer coisa que seja feita nessa cidade tem um impacto enorme no Brasil inteiro. Aí legal, porque daí a gente chega na visibilidade e assim, eu sei que vocês dois, você e o Luiz começaram muito assim com esse, os sonhadores, a utopia. Só que daí vocês foram saindo da figura dos sonhadores, continuam a ser sonhadores, mas concretizadores também e não são mais tão vistos como outsiders. Já estão ganhando o reconhecimento do mainstream, do planejamento de cidades. Então eu queria que você falasse, eu sei que vocês ganharam prêmios, começou a vir esse reconhecimento, graças a Deus, depois de um trabalho de oito anos já. queria falar sobre essa valorização, que é muito importante a sociedade valorizar esse tipo de trabalho. A gente teve, é bonito o prêmio que ele no fundo ele espelha o trabalho de uma grande comunidade, não só um trabalho meu e do Luiz, mas de todo esse movimento das pessoas que estão voltando a se interessar por um assunto esquecido, abandonado, que ganhou relevância agora. Essa relevância ela é global, a gente está percebendo que esse interesse não é só o interesse de cidades como São Paulo, como Belo Horizonte, como Porto Alegre, como Recife, mas no mundo inteiro. Estamos falando em rever o modelo de canalização de rios para permitir a existência de cidades. É possível. A Alemanha está num processo de política de Estado, de revitalização de todos os seus rios. Você foi visitar Munique o rio Isar, que chama, que foi revitalizado. Estou devolvendo não só a presença do rio, como as curvas do rio. Eu estive lá vendo tratores mexendo nas terras para devolver os meandros desse rio. E eu sei que os brasileiros adoram se empolgar com exemplos estrangeiros. Então vamos citar, você falou da Alemanha, Munique, o rio Isar, e no próprio site do Rios e Ruas é muito legal que eles colocam ali logo no início três exemplos para empolgar mesmo. O exemplo do rio Mançanares em Madri, que foi revitalizado, ele está com uma faixa de nove quilômetros, totalmente revitalizado. Eu vi as fotos, está lindo. Ele tinha sido muito abandonado também. O outro exemplo que eles colocam é do rio Sawmill, na cidade de Yonkers, no estado de Nova York, que o José até me contou é a cidade onde nasceu Frank Sinatra. Não sabia essa curiosidade. Também era um rio que estava totalmente poluído, assim, abandonado. Eles fizeram um projeto de revitalização, também é lindo. então quem quiser pesquisar para ver, a gente pode pôr umas imagens aí. E o outro exemplo que está lá no site, daí já é mais pertinho, aqui em São Paulo, que é o rio Pirarungawa, que está dentro do Jardim Botânico. Também estava lá, sufocado, tapado. Teve um projeto bacana, trouxe esse rio, ele aflorou novamente. Então aí, esse movimento, ele está acontecendo. E vamos fortalecer, inevitável. Inevitável, irreversível. Eu não sei quanto a gente vai esperar, quanto a gente vai suportar, até disparar esse processo no Brasil. Estive recentemente na cidade do Porto, tem um exemplo curioso na cidade do Porto, o querido amigo Pedro Teiga, que é um arquiteto lá das Águas do Porto, eles têm um caso em Portugal de revitalização de um curso pequeno, de um pequeno riacho chamado Ribeira da Granja, onde ele dá essa dimensão menos grandiosa, de uma grande recuperação, nove quilômetros, de um grande projeto, mas de um pequeno curso como esse curso. A gente está aqui sentado hoje nas margens do Iquiririnho, na margem direita do Iquiririnho. A gente falar em São Paulo de criar um episódio de revitalização de um curso pequeno que não vai causar impacto no trânsito, não vai necessitar de grandes desapropriações. Não vai ser tão caro, uma coisa mais prática. Isso aqui é coisa de seis meses a gente tem esse lugar recuperado. Porque o Riacho Iquiririnho que a gente citou, ele está logo ali atrás, atravessando a rua. E daí ele vem correndo, logo depois que ele nasce ele já é canalizado. Daí ele está vindo aqui por baixo da terra. Então aqui por baixo da terra, dessa pracinha, está o Iquiririnho. Então já é um sonho futuramente, mobilizar todo mundo para destapar o Iquiririnho. Que pode ser um case, vai ser um case. Já é um case. Já é um case. Já é um case. Eu acho que tudo que a gente precisa, a gente está olhando muito para esse futuro, a gente está olhando para esse futuro que é responder as perguntas das pessoas que a gente ouve muito. Ok, a gente tem bastante rios, os rios estão todos aí. É possível abrir esses rios? É possível. A resposta que a gente dá, vou dar para todas as câmeras aqui, é possível, desejável e necessário. Sim. E quando a gente tiver um caso, um case, um episódio exemplar, pequeno, onde as pessoas possam vir e perceber que, nossa, eu achava que a gente ia abrir um rio e ia ficar aquele mau cheiro, que ia ficar... Não, a gente vai ter a água limpa correndo para as crianças desfrutarem. para a gente poder desfrutar desse lugar e perceber se é possível aqui, é possível lá. É possível acolá, é possível mais ali. E aqui no Iquiririm, que ele ainda está tapado, ele vai vir à tona, mas você já sente um amor aqui, porque esse terreno que é público já foi tomado pelas pessoas do bairro, então já tem uma horta ali atrás, tem uma pintura aqui na parede, você vê que aqui tem amor. Então começa a resgatar o rio, começa a resgatar todo o entorno, começa a unir as pessoas do bairro, tem mais amor, tem mais alegria, tudo de bom. Tudo de bom. Então a gente tem que criar, polinizar essa experiência, como aconteceu com a Praça da Nascente, lá na Pompeia, uma praça também toda abandonada, de que a atenção e o afeto das pessoas, o cuidado das pessoas por aquele lugar e pela própria comunidade, transformou a praça num outro lugar. hoje é um lugar de cultura, é um lugar de arte, é um lugar de convivência, é um lugar de aprendizagem. A gente está aqui do lado da USP, ou seja, esse lugar deve ser uma sala aberta da cidade universitária. De aprendizado. Do departamento de biologia, de arquitetura, de sociologia, ou seja, é um lugar vivo da cidade, pronto para as pessoas aprenderem sobre a cidade. E já que estamos nesse laboratório vivo aqui, vamos lá conhecer a nascente do Iquiririm, que é o terreno onde eles trabalharam, resgataram, e que foi a semente do projeto Rios e Ruas. Então nós estamos aqui no terreno onde nasce o Iquiririm, que foi o primeiro riacho encontrado pelo José, que foi o marco fundador do movimento Rios e Ruas. Vamos lá, então. Esse aqui é um lugar muito especial na minha vida. Esse aqui é o lugar onde os rios nascem. E a... Como é que nasce o rio, né? Nasce assim, ó. Ou seja, ele nasce com essa qualidade. Água puríssima. Aqui é um murão da USP, ó. O rio Iquiririm nasce dentro da USP. A gente não recomenda apenas beber dessa água, pô, talvez haja alguma sujeira local aqui de animais, enfim. Mas é uma água praticamente potável, limpa, né? Dá de vapura. Ou seja, as águas nascem no mundo inteiro com essa qualidade, com essa delicadeza, né? E o curso do Iquiririm, você tinha falado, né? O Iquiririm vai falando onde ele vai desaguando. O Iquiririm é um bracinho do rio Pirajussara Mirim, aqui do Butantã, que vai desaguar no Pirajussara, que vem lá do Taboão, que vai desaguar dentro da USP, no rio Pinheiros, que vai jogar suas águas no rio Tietê, que vai correr pelo estado de São Paulo até chegar lá no sul do país. Essa aguinha aqui, que a gente está ouvindo, que a gente está sentindo que a temperatura é fresca, geladinha, é uma água que vai chegar, vai terminar entre a Argentina e o Uruguai. Então nasceu ali o Iquiririm, aí ele vem correndo aqui, um mini riachinho. Ali na frente já forma um mini laguinho. Vamos ali ver. Então aqui já forma um mini laguinho, que está até com essas plantas aquáticas aí em cima e está bem bonitinho já, né? Olha, isso aqui para a gente é um pequeno santuário. Então eu estou curioso em saber aonde mais existem santuários como esse, lugares onde as águas nascem e lugares educadores. A gente está aqui numa região onde tem muita gente cuidando, muita gente plantando, muita gente protegendo. Então aqui no entorno do laguinho tem plantas, né? Bem emblemáticas. A taioba, que é essa que tem a folha bem grandona, ela, o José me ensinou, ela aparece onde tem água. Então para quem vai, por exemplo, caçar uma nascente num bairro, vai atrás da taioba. Se tiver taioba ali num terreno baldio, é muito provável que vá ter nascente ali. E depois o pessoal que está cuidando daqui, os moradores do bairro, estão trazendo cada vez mais árvores e plantas. A gente vai mostrar umas imagens aí de umas plaquinhas. Eles colocam o nome da espécie. Então vai recuperando o riacho, também a flora. Trabalho completo. Nós estamos saindo aqui do terreno onde nasce o Iquiririm. E aí a gente já chega aqui na rua do bairro Butantã. As águas estão vindo, tem água vindo por aqui também, ó, né, pela... Um teatro, uma grande região de nascentes, que esse aqui é o pontinho mais baixo, é onde toda essa água das nascentes do Iquiririm são drenadas por uma galeria. É, o que o José falou aqui é a tristeza porque daqui já o rio é sufocado, daí ele já é colocado dentro de um sistema de canalização. Como está tendo esse processo de revitalização, uma coisa legal que a prefeitura fez aqui foi construir essa caixa que já virou um reservatório de água, então é tipo uma mini piscininha aí com a água limpa do Iquiririm que abastece a horta que está do outro lado da rua. Mas a tristeza está aqui a hora que ele é canalizado. Agora eu queria que o José contasse o sonho dele aqui, ó. Ó, primeiro que quando eu percebi essa realidade aqui eu entendi tudo sobre São Paulo. Ou seja, em um ponto da cidade você entende a lógica da cidade inteira. E aqui eu pedi perdão a esse rio. eu falei, escuta, desculpa aí. A gente achou correto fazer isso mas não está legal. Eu acho que a gente tem que rever essa história. Rios e ruas nascem nesse lugar de dor, nascem nesse lugar de indignação. Só que ele nasce com a proposição da gente fazer algo. Não só reclamar e não só chorar com o leite derramado. E o sonho aqui desde o primeiro dia que a gente percebeu essa realidade é de recuperar esse pequeno trecho do Iquiririm. Ou seja, essa rota ela ser aberta. a gente tem aqui um pequeno pontilhãozinho. Aí aqui ó, aqui já o Iquiririm vai renascer e aí, lógico, vai ter que continuar passando os carros. Aí constrói-se uma pequena ponte para pedestres e para carros. Mas com o rio vivo pode pôr seixos, deixar ele bonito, deixar as margens bonitas. Marca, Cinti, você está atravessando o riacho Iquiririm. Vamos atravessar aqui onde futuramente e em breve haverá uma ponte e aí a gente entra no terreno onde a gente gravou a nossa entrevista que é a praça e a horta comum aqui do bairro. Isso aqui é uma praça que está sendo super cuidado agora, a gente está vendo gente aqui mexer, já tem uma intervenção da população aqui em fazer desse lugar um lugar vivo e é um lugar ocupado, um lugar presente, as pessoas tragam as suas plantas, tragam seus cachorros. E aqui ó, aqui todas as plantinhas que já são regadas pela água puríssima do Iquiririm. E aqui nós estamos andando exatamente em cima do Iquiririm que ele vem correndo aqui por baixo que futuramente também pode ser destapado aqui, né? É a nossa visão de fazer desse lugar um dos episódios de revitalização, de renaturalização, de reocupação de um riacho urbano.